Exatamente, Astério Moreira, final da noite de domingo e mais uma tentativa de homicídio registrada aqui na capital acreana. Dessa vez o fato aconteceu na altura do quilômetro 10 da estrada do Quixadá. A vítima foi identificada como Ítalo Soteiro Moura da Silva, de 25 anos. Segundo informações repassadas pela polícia, o Ítalo estava na casa dele quando um amigo chamou ele para que ele o acompanhasse até uma colônia, que eles fossem até o local. O Ítalo assim fez, ele acompanhou esse, entre aspas, amigo dele e você vai já entender porquê. Assim eles foram. Quando chegaram nesse local indicado, essa possível colônia, foi a partir daí que houve um desentendimento. A polícia informou que houve esse desentendimento e o Ítalo percebeu, o Ítalo que estava à luz do orientado, informou que durante esse desentendimento percebeu que o amigo dele acabou sacando uma arma de fogo. Nesse momento, ele se assustou, claro, e foi aí que o amigo dele, amigo entre aspas, em posse desse pau de fogo, pegou e apontou a arma em direção da cabeça dele. O Ítalo conseguiu correr, fugir, houve um disparo e ele correu até a casa da esposa dele. Ele chegou em casa com o ouvido sangrando bastante, essa região aqui da cabeça. Você vê o momento em que ele chega aqui no pronto-socorro de Rio Branco e é possível ver que ele estava aí com essa parte do ouvido sangrando. A mulher acabou acionando o serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU enviou uma viatura de suporte básico. Ao chegar lá, os profissionais perceberam que, na realidade, ele não havia sido atingido com o disparo de arma de fogo. Na realidade, devido ao disparo, devido à curta distância, na verdade, o tímpano dele acabou estourando, por isso houve esse sangramento. Ainda assim, ele foi encaminhado pela viatura de suporte básico aqui para o pronto-socorro de Rio Branco, claro, para passar por mais exames em relação a essa situação. Mais um fato que chama bastante atenção. Um amigo, mas na realidade, um amigo da ONCE, mais uma tentativa de homicídio registrada aqui na capital acriana. A polícia militar também, é importante a gente frisar isso, que fez buscas no local, como você viu. O Ítalo estava à luz do orientado, conversando tranquilamente, deu informações a respeito de como seria esse homem. A polícia até chegou a fazer buscas pela região, mas até o fechamento dessa reportagem, ninguém foi encontrado. Mais um caso para ficar sob investigação da polícia civil. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. Com imagens de Clércio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.